É isso aí pessoal, e como o título do vídeo está dizendo, agora você pode usar a sua conta principal do WhatsApp aqui, né, do seu iPhone, em outro aparelho ao mesmo tempo. Vocês podem ver que é a mesma conta, com o mesmo número de celular, ambas estão ativadas ao mesmo tempo. Essa é a nova função do WhatsApp que permite conectar a sua conta aqui em até 3 novos dispositivos ao mesmo tempo, 3 ou 4, não lembro direito. E a gente vai ver agora como é que faz isso. Então antes de tudo pessoal, aquela mensagem sempre, toquem no joinha, toquem em curtir, se inscrevam no canal e bora lá. E o processo é muito simples, são duas coisas que você vai precisar, que é o aplicativo seu do WhatsApp atualizado. Se essa função que eu estiver mostrando para vocês não estiver disponível, é porque ela está sendo liberada aos poucos. Em seguida você vai precisar de um outro celular, esse daqui é o celular extra que eu tenho, a minha conta do WhatsApp principal está nesse outro. E eu vou trazer meu WhatsApp de lá para cá, isso porque em algumas situações, talvez quando você esquecer seu iPhone na sua casa. Ou se você tiver algum celular baratinho, que é para aquelas situações em que você sabe que tem risco de ser assaltado, roubado, quer evitar. Você pode então usar agora essa nova função que realmente é útil para várias situações. Ah pessoal, para passar seu WhatsApp que está no seu iPhone, não precisa ser um outro iPhone, ok? Pode ser o Android que você tiver aí mais baratinho também, que vai dar para conectar sua conta do WhatsApp aqui nele. Então, você simplesmente abre o aplicativo do WhatsApp, toque em continuar e você vai encontrar uma nova opção chamada conectar esse aparelho. Então isso daqui é novidade e está instruindo o que você deve fazer. Primeiro abra seu WhatsApp no seu celular principal aí, vai nas configurações e toque em conectar. Então aqui no seu celular, no seu iPhone principal, você toca em aparelhos conectados, selecione conectar um aparelho. Através do reconhecimento facial, ele vai liberar essa opção para você ler o QR Code. Olha como o processo é rápido e funciona direitinho. Perfeito demais, minhas conversas, meus chats aqui com todos os meus contatos já estão acessíveis aqui nesse novo celular. E meu WhatsApp está funcionando nos dois aparelhos, ao mesmo tempo. Então deixa eu fazer um teste para vocês, vão dar uma mensagem aqui no meu WhatsApp Business, que está instalado nesse celular aqui também, né? Escrever qualquer coisa aqui e mandar. E olha só, está funcionando mesmo. Agora eu vou desconectar da internet esse meu iPhone que está com a minha conta do WhatsApp original e principal. E você pode deixar seu iPhone aí com a sua conta principal do WhatsApp em casa, enquanto você pode sair agora com algum celular reserva que você tem. E com isso, basta você ter internet nesse celular aqui, para continuar mandando mensagem para a pessoa. Está vendo aqui que o vizinho foi marcado que foi entregue? É que eu desliguei a internet desse, né? Mas eu vou mandar para outra pessoa aqui. E olha só, funciona certinho. Você recebe também ligações do WhatsApp aqui, recebe ligações de FaceTime. Se o seu celular com a conta original do WhatsApp acabar a bateria, a que você migrou, espelhou aí no outro celular, ainda vai estar funcionando, então você ainda vai conseguir receber mensagens. E quando os dois estiverem ligados com a internet, né? Você também vai receber mensagem nos dois. Isso é muito útil, porque caso você tenha sido assaltado, roubado, tenha perdido esse celular que tem a sua conta do WhatsApp agora, você pode acessar o seu principal aí que você deixou na sua casa. E acessar aqui, ó, aparelhos conectados. Tem aqui, opção de iPhone. Vou desconectar esse iPhone. Daí, a minha conta é removida desse outro celular. Como eu disse, só porque você tem um iPhone, não quer dizer que você precisa passar a sua conta para um outro iPhone. Pode ser um Android aí também que você tiver, ok? A diferença é que quando você acessar aqui, não vai ter esse botãozinho aqui embaixo, e sim uns três pontinhos aqui em cima. Daí você toca, vai aparecer a opção de conectar aparelhos. Com certeza, essa nova função está chegando agora para os iPhones, vai abrir portas para finalmente termos o aplicativo do WhatsApp aqui no Apple Watch, né? Seria muito útil e muito interessante. Tem a opção também de termos o aplicativo do WhatsApp no iPad ou Mac. Só isso aí, temos a opção de vincular uma mesma conta em três dispositivos, né? Aproveitando aqui, pessoal, vocês viram as novas funções de privacidade do WhatsApp? É só acessar aqui, ó, configurações, privacidade, e tem aqui um novo menu. Aqui está mostrando as novidades. Uma delas é impedir que você receba ligações de números desconhecidos. Na verdade, apenas silenciar, né? Não que vai bloquear. Então, você acessa aqui e ativa essa nova opção. Deve ter opções para bloquear mesmo ligações, né? Outra opção de configurar grupos também é interessante, onde você escolhe quem que pode te adicionar em grupos, né? Então, isso daqui é um menu mais organizado para você estar acessando todas as configurações de privacidade do WhatsApp, ó. Você pode escolher aqui quem que pode te ver por último ou online, foto do perfil, quem que pode ver, confirmação de leitura. Então, está tudo organizado em um lugar mais fácil de encontrar. Uma outra novidade interessante é com relação à clonagem do seu número, né? Então, se alguém está tentando fazer o login em algum outro WhatsApp, de algum outro celular, da sua conta do WhatsApp que está aqui, ó. Olha só o que aparece no seu iPhone principal aqui. Olha só, aqui eu estou tentando entrar na conta do WhatsApp de uma pessoa, sem autorização dela, e olha só o que apareceu. Essa é uma nova função do WhatsApp, onde não é mais solicitado um código por SMS que nem antes, né? Agora não, no seu próprio WhatsApp, que já está ativo em algum celular, você recebe essa mensagem aqui mostrando um código. E é esse código que está substituindo o SMS. Daí você digita aqui no novo celular. Então, com relação à clonagem, está bem mais seguro. Deixa eu apertar para fechar aqui. Daí você pode ficar tranquilo, fechar aqui, bloquear seu iPhone. Porque a pessoa que está tentando acessar a sua conta, vai ficar nessa. Tem a opção aqui de pedir ajuda para solicitar código e ainda tentar acessar essa conta por SMS. Só que o SMS chega onde? No seu iPhone, né? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não deixe de conferir também, acessando aqui no canal, uma playlist que eu criei só com vídeos do WhatsApp. Bem legal, viu?